A graça que desce, oh rei, da nossa vida ao amor, ser curada com esta graça do rei, aos que te buscam, Senhor. O rei rei, rei e leito, rei e inata a glória, Teu coração a quem soa Conce o meu laio e anunciarei O evangelho de graça sem paz